Oi, oi! Se você não me conhecia, eu sou a Mari e como eu prometi, eu vim aqui hoje pra falar tudo que a gente já sabe sobre o Lover, o mais novo álbum de estúdio da Taylor Swift. Hoje é sábado, dia 10 de agosto, e faltam exatamente 13 dias para o lançamento do Lover. Por esse motivo, em comemoração a esses 13 próximos dias, esse vídeo tá saindo hoje. O Lover, como vocês já sabem, é o primeiro álbum de estúdio da Taylor fora da Big Machine Records. É o primeiro álbum dela na Republic Records, a sua nova gravadora. E o lançamento desse álbum tá marcado pro dia 23 de agosto, não na próxima sexta-feira, na outra. Ao todo, a gente vai ter 18 músicas, 18 faixas no CD, ou seja, é o CD da Taylor com o maior número de músicas já lançado até agora. E a gente vai ter 5 versões desse álbum. A versão estandarte, a versão normal, que tem essa capa aí que vocês estão vendo na tela de vocês. E 4 versões deluxe. Essas 4 versões especiais foram feitas em parceria com a Target, que é uma grande franquia de lojas nos Estados Unidos, tipo uma Americanas dos Estados Unidos. Cada versão deluxe vai ter conteúdos diferentes. E a Taylor já disse que ela colocou, em cada uma das versões, partes variadas dos diários dela ao longo dos últimos 13 anos de carreira. Então a gente vai ter acesso ao processo de composição inicial de algumas músicas, como algumas músicas surgiram na cabeça dela pela primeira vez, e algumas memórias referentes à carreira dela mesma, que completa 13 anos agora em 2019. O conceito do álbum é ser um álbum romântico, mas isso não significa exatamente que a gente só vai ter músicas felizes de amor. De acordo com a Taylor, a gente pode encontrar o amor em várias coisas. Na solidão, na tristeza, nos conflitos, nas amizades, na família, e também, é claro, no amor romântico. Sobre o CD, ela fez algumas declarações que eu queria ler pra vocês, que eu acho que ajudam a tematizar esse conceito que a gente já sabe que tá rolando no Lover. Ela disse... A ideia de algo ser romântico não precisa ser uma canção feliz. Você pode encontrar o amor na solidão, na tristeza, ou em qualquer coisa que você esteja passando na sua vida. Significa apenas olhar para essas coisas com um olhar romântico. Uma outra coisa que ela disse também... Esse é um álbum que é muito mais cantora-compositora. É uma jornada muito mais pessoal do que o último álbum foi. Dois singles, dois clipes já foram lançados, e uma faixa promocional já foi lançada. Quais foram elas? Só pra gente recapitular. O primeiro single dessa era foi Me, que é uma parceria com o Brandon Urie. É a faixa 16 do álbum, e ela basicamente fala sobre estar apaixonado. O segundo single foi You Need To Calm Down. Essa é a faixa 14 do CD. E é uma música que ela fala sobre a liberdade de amar. Essas duas músicas foram escritas e produzidas pela Taylor em parceria com o Joe Little. E a terceira música que a gente já escutou, que já saiu, é a quinta faixa do álbum, intitulada The Archer, que teve composição e produção em parceria com o Jack Antonoff. E é uma música que fala sobre o medo de não ser amada. Eu resumi essas três músicas bem simploriamente, só pra gente conseguir pegar essa vibe do CD, que é toda sobre falar de amor de maneiras diferentes, em situações e contextos diferentes. Antes de eu continuar esse vídeo, lembra que dessas três músicas já lançadas, a gente tem react, a gente tem explicação da letra da mosca, e a gente tem cover aqui no canal. Então, se você quiser assistir, vou deixar algumas coisas linkadas ao longo desse vídeo, e aí seria ótimo se você pudesse conferir esses outros conteúdos também. O Fórum Shoot, o ensaio fotográfico do Lover, foi feito pela fotógrafa Valéria Rocha, que é uma colombiana de 24 anos. Além disso, a designer de moda e filha do Paul McCartney, Stella McCartney, vai lançar uma coleção de roupas inspirada no conceito desse CD. O Lover se tornou o álbum mais vendido numa pré-venda de uma artista feminina nas suas primeiras 24 horas na Apple Music. Foram mais de 178.600 pre-orders, pré-compras, né? Ao redor do mundo. Além disso, também ganhou o recorde de álbum pop mais vendido na pré-venda no seu primeiro dia também na Apple Music. Isso mundialmente, não só nos Estados Unidos. No dia 2 de agosto, agora, aconteceu a primeira Secret Session. Se você não sabe o que é uma Secret Session, basicamente, desde o lançamento do 1989, a Taylor tem convidado alguns fãs para suas casas em lugares diferentes para que eles possam ouvir em primeira mão o CD antes dele ser lançado. E aí ela conhece os fãs, eles passam algumas horas juntos, ela sempre cozinha cookies, biscoitos, coisas assim para os fãs poderem comer. E para mim, é uma das coisas mais legais que a Taylor faz no relacionamento dela com os fãs. A primeira Secret Session aconteceu em Londres, na casa dela de Londres, no Reino Unido. E depois ela fez mais duas Secret Sessions em Nashville e em Los Angeles. Eu achei estranho que não teve Secret Session em Nova York esse ano. Com a Secret Sessions, a gente começou a ouvir algumas coisas, alguns rumores sobre as outras músicas do CD que a gente ainda não tinha ouvido. Mas já já, eu volto a falar sobre isso. Antes, eu quero falar sobre duas outras músicas que foram confirmadas pela Taylor ontem, dia 9 de agosto. A Taylor foi a capa da Vogue de setembro, o que é uma coisa bem importante no mundo do entretenimento nos Estados Unidos. E na entrevista que ela fez com a Vogue, ela revelou o título e sobre o que falam duas novas músicas. A primeira foi a faixa que dá título ao álbum, que é Lover, obviamente. Essa música também foi co-produzida pelo Jack Antonoff. E de acordo com a Taylor, essa música tem uma das pontes favoritas dela. O que é uma ponte? Estruturas musicais funcionam quase sempre da seguinte forma. Essa é a estrutura tradicional. Óbvio que em algumas outras músicas a gente tem variações disso. Mas a estrutura tradicional é verso, refrão, verso, refrão, ponte, refrão. Ou verso pra refrão, refrão. Verso pra refrão, refrão, ponte, refrão. Aquele pedacinho entre os dois últimos refrões. E a Taylor sempre diz que gosta muito de pontos, de trabalhar coisas diferentes em pontos. E pra ela, escrever a ponte de Lover foi uma coisa muito legal e se tornou uma das pontes favoritas dela. E essa música foi descrita pela Vogue como uma música romântica, assombrosa e meio que uma valsa. E também foi dito que ela reflete a Taylor enquanto cantora e compositora. Traz o melhor dessas duas profissões que ela exerce à tona. Uma das frases da música é Qual que é a tradução desse trechinho? Meu coração tem sido emprestado e o seu coração tem sido azul. Tudo está bem quando acaba bem para acabar com você. Para que eu termine com você, não de terminar, mas de acabar essa história juntos. Só lembrando que rolou isso no Twitter que era essa semana também. Nos Estados Unidos tem uma tradição para casamentos que diz que a noiva tem que usar enquanto entra para o casamento uma coisa azul, uma coisa emprestada e uma coisa nova. Então, esse trechinho tem uma relação com isso. Essa parte do meu coração é emprestado e seu coração é azul. A outra música que foi anunciada pela Taylor na Vogue é uma das músicas pelas quais eu estou mais ansiosa, eu acho. Porque é uma música que fala sobre o machismo na indústria musical. O nome dessa música é The Man, o homem. E nela, a Taylor reflete e imagina como teria sido a carreira dela se ela não fosse uma mulher, se ela fosse um homem. Como teria sido se todas as conquistas que ela fez, se todos os erros que ela cometeu tivessem sido feitos por um homem. Como o público e a mídia teria olhado para isso. Os trechinhos que a gente já sabe dessa música são Traduzir aqui, rapidão. Eu seria um líder destemido. Eu seria do tipo alfa. Quando todo mundo acredita em você, como será que é isso? Eu tenho corrido mais rápido que eu pude pensando que eu chegaria até onde eu quero chegar muito mais rápido se eu fosse um homem. Observem, que vai vir um hino. Há algumas pessoas que talvez sejam fãs que estavam na Secret Sessions ou que talvez sejam pessoas que trabalhavam dentro do estúdio, da gravadora, enfim, não se sabe. Mas alguém que tinha acesso a algumas informações vazou algumas coisas para a mídia. Incluindo a tracklist oficial do álbum. E eu estava um pouco na dúvida se eu falava dela aqui para vocês ou não. E eu decidi falar. Mas a gente está considerando isso aqui como um rumor. A Taylor não confirmou isso. Então eu vou comentar com vocês e falar um pouquinho sobre essas músicas que supostamente fazem parte da tracklist do álbum. Mas eu não vou falar os trechos que foram vazados. Que algumas pessoas pegaram algumas partes da letra e vazaram isso. Eu não vou falar isso. Porque eu acho que é um pouco de falta de respeito. E eu vou falar, assim, rapidamente sobre o que cada música supostamente está falando. A primeira música que foi divulgada nessa tracklist é I Forgot You Existed. E dizem que ela é sobre a relação da Taylor com a mídia. E com o tempo que ela ficou afastada da mídia. A segunda música é Cruel Summer. E é uma música que eu, particularmente, estou bastante ansiosa para ouvir. A terceira música seria Lover. A quarta música seria The Man. A quinta música seria The Archer. A sexta música seria I Think He Knows. Dizem que é uma música que poderia ter substituído Me como primeiro single. Que é uma música forte para isso. A sétima música se chama Miss Americana and the Heartbreak Prince. E dizem que é uma música política que reflete sobre a política dos Estados Unidos. A oitava música se chama Paper Rings. Supostamente ela tem alguma relação com Speak Now. É um pouco sobre votos de casamento. Estou ansiosa para essa música também. A nona música se chama Cornelia Street. E dizem que quando a Taylor começou a sair com o Joey, Alvin, ela alugou um flat numa rua em Nova York que se chamava Cornelia Street. A faixa número 10 teoricamente se chama Soon You'll Get Better. E seria um feat com Dixie Chicks. E a gente já sabe que vai ter um feat com Dixie Chicks porque foram muitos easter eggs se referindo a isso. E dizem que essa música é uma música muito emotiva e muito forte para a Taylor porque ela falaria sobre a luta da mãe dela com câncer. E também foi dito que na Secret Sessions quando essa música começava a tocar a Taylor virava para os fãs e dizia olha, eu não quero estar presente quando vocês escutam essa música porque essa música é um pouco difícil para mim. Então ela saia e o pessoal ouvia essa música sem ela presente. De tão emocionalmente pesada que ela é para a Taylor. A décima primeira música se chama Death By A Thousand Cuts e dizem que é uma música inspirada no filme Someone Great da Netflix. Inclusive a Taylor falou sobre esse filme e acho que foi numa entrevista com a Ellen. Então essa vai ser acredito que é uma música triste do CD que é o que eu preciso. Tô precisando de músicas tristes na minha vida. A décima segunda música se chama London Boy no caso, né? Quem é que é de Londres, pessoal? Hum... A décima terceira música se chamaria False God e também é outra música supostamente política que reflete sobre política. Décima quarta música como eu já disse You Need To Calm Down. Décima quinta música After Glow que seria sobre uma briga entre um casal. Sobre perceber que você tá errado numa briga. Décima sexta música Me. Décima sétima música It's Nice To Have A Friend. E aqui essa música tem bastante relação com This Is Why We Can Have Nice Things. Dizem que em This Is Why We Can Have Nice Things a Taylor queria que crianças que um coral de crianças cantasse algumas partes da música mas que isso foi deixado de lado na época da produção do álbum. E aí ela teoricamente reviveu essa ideia nessa música. E a décima oitava música se chamaria Daylight e teria sido dessa música que saiu a frase Step Into The Daylight And Let It Go e dizem que essa última faixa foi inteira escrita e inteira produzida única e exclusivamente por Taylor Swift. Vou novamente lembrar que essas informações que eu acabei de dar não estão confirmadas a gente não sabe se isso é real ou não mas eu achei que eu devia trazer pra vocês uma suposta tracklist que tá rolando aí nas redes sociais já faz um tempo simplesmente porque já foi vazada todo mundo que tinha que ver isso já viu se é real ou não a gente só vai descobrir daqui a alguns dias e agora já tá bem perto pra gente precisar esconder esse tipo de informação. Enfim é isso que a gente sabe até agora até o dia 10 de agosto de 2019 sobre o Lover novo CD da Taylor Swift e eu estou absurdamente animada e ansiosa vocês não tem noção a Taylor é a minha cantora favorita vocês já sabem disso e se você quiser acompanhar tudo que eu vou falar tudo que eu vou lançar todo tipo de conteúdo que eu vou postar aqui no YouTube sobre essa nova era não deixe de se inscrever no canal eu já tô aqui prometendo algumas coisas pra vocês antes da gente encerrar esse vídeo assim que o álbum for lançado vai sair react aqui no canal logo em seguida vai sair review o que eu achei do álbum tentando pensar isso musicalmente com o que eu tenho de bagagem musical e tentando pensar isso também como produto de comunicação com a bagagem de comunicação que eu tenha provavelmente depois disso a cada uma hora eu vou tentar soltar covers de músicas do CD das músicas que eu mais gostar que eu achar que eu tenho mais vontade de cantar na hora enfim e aí a última coisa que eu quero combinar com vocês é a seguinte eu sei que tem bastante gente aqui que gosta dos meus vídeos explicando as letras das músicas e eu quero muito fazer esse tipo de vídeo pro máximo de músicas que eu consegui do Lover só que considerando que são 18 músicas e eu já fiz de 3 que foram lançadas são 15 músicas não tem como eu postar todos esses vídeos que eu acabei de falar que eu vou fazer e mais 15 traduções e explicações aqui no canal então no dia que o Lover for lançado vai rolar umas enquetes na comunidade aqui do meu canal é só você clicar no canal e tem lá em cima na aba tem vídeos na comunidade lá eu vou criar algumas enquetes pra saber quais das músicas vocês tem mais vontade de saber exatamente o que tá querendo dizer enfim obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui obrigada pelo apoio que vocês têm me dado eu amo falar de Taylor Swift e são vocês que me animam pra falar dela aqui no canal sempre um beijo e tchau 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 tchau